Vou entrar aqui Léo, dá a mão aí, dá a mão aí Opa, opa, opa Valeu Dio Calma, 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 calma Aperta aí Léo Pode apertar as pernas aí Pode apertar as pernas aí Pode apertar aqui, ó Aqui, ó Fica mais fixo, né, seguro Ah, daqui dois dias tá com claca, com documento Aí ela é onda mais tranquila, né não? É 60, 60 Da horinha, hein, Léo, digital Você deu? Você já deu? Caralho A minha, a minha, o máximo é 125 Ela é motora 125 Aí só dá 125 mesmo E olhe lá, hein 32, hein, tá quente, hein? Aí fica da hora, hein, Léo Depois você vai pôr? Depois você vai pôr? Depois você vai pôr? O prêmio é da hora, hein, Léo Não, mano, só na manha Você não trava ele de uma vez, Léo Principalmente em curva Você trava de uma vez, fio, ó Chão Ó, Adriano, lá Ó, ele entrou lá dentro Ele te viu? Tá, gente, te viu, ó É Pode, vamos descer lá rapidão Tchau, tchau, tchau Cai, 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 cai Cai não, né, Léo Vamos aqui no meu filme Valeu, galera Tchau, tchau, tchau